Fala galera da GFight, Diego Riva, Direto de Las Vegas, com o homem Jonathan Diniz, parabéns Jonathan. Valeu queridão, obrigado, obrigado. Aonde nós chegou, valeu a pena esperar isso? Valeu a pena esperar, agora é só sucesso, se Deus quiser. Você me falou dessa música na semana, falou que conheceu a música, na hora que você ouviu a letra fez sentido pra você, e me resume o porquê. Então, na verdade sim, a gente tem uma caminhada desde há quase 18 anos dentro da arte marciada do kickbox, e hoje a gente chegou dentro do maior palco de luta do planeta. Então, cara, olha onde que nós chegou, entendeu? Meu Deus, eu não tenho palavra pra poder explicar tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Foi três campeões de kickbox, já passei tudo quanto tipo de perrengue que você pode imaginar, na Rússia, na Holanda, por tudo quanto é lado do mundo. E hoje estar lutando aqui pra gente é uma realização muito grande. O primeiro assalto foi complicado, né? Foi derrubado, ele montou. Imagino que isso vai acontecer diversas vezes, pelo menos a vontade dos atletas de te levar pro chão, né? Exatamente, então, tanto que a gente vem treinando muito essa parte de defesa de queda, e quando acontece ele ir pro chão, manter a calma, a tranquilidade, pra poder resolver as coisas da melhor maneira possível. E foi o que aconteceu durante a luta, né? Ele, infelizmente, conseguiu me pôr pra baixo, mas isso foi bom que eu acabei me testando numa área que eu nunca tinha me testado antes. Tipo, tem segundo round, coisa que eu também nunca tinha feito dentro do MMA, então eu consegui viver várias experiências diferentes, que pra mim vai acrescentar muito no meu jogo daqui pra frente, e a minha melhora vai ser só constante agora. Uma coisa que me chamou atenção foi que no segundo assalto, você recebeu alguns golpes em pé. Isso foi o que? Mérito dele? Você baixou a guarda ou tava mais preocupado em atacar? Me explica tecnicamente. Na verdade, no segundo round dele, o treinador falou pra gente colocar um pouco mais nosso jogo de trocação pra frente, e o meu instinto do kickbox é esse, né? Receber o soco, receber as mãos pra poder mandar ela de encontro. Então eu acabo me expondo um pouco mais pra poder receber algumas mãos, né? Pra poder chegar e colocar a mão no contra-golpe, que é o que a gente gosta de fazer. Um pouco arriscado com essa luvinha aí de quatro onças, né? Ah, é arriscado, mas a cabeça aqui é dura, aqui não aguenta porrada. Me chamou atenção também o momento final ali, os segundos finais, se mostrou muita calma, né? Ali caçando o adversário, uma hora se pintou que entrar com o direto, entrou com o upper de esquerda, balançou ele. Essa é uma habilidade, talvez, que a gente não vê tanto, assim, nos pesos pesados. Óbvio que tem um sirugano, tem excelência, strikers, mas em questão de volume, são poucos atletas. Então, na verdade, igual eu falo pra todo mundo, a gente tem quase cem lutas, né, no esporte de combate. Então, entre mortaic, boxe, armador, profissional, MMA, são quase cem no combate que a gente tem. Então, a gente tem que ter essa frieza, essa destreza, essa calmaria pra poder achar as brechas corretas no momento certo pra poder pôr a mão. Então, esse trabalho de finta, joga uma mão, joga outra, é uma coisa que a gente tem que explorar bastante pra poder ter esse diferencial dentro da categoria. E a questão do gás, né? Porque uma coisa fazer 10, 20, 30 saltos de trocação, é o que você faz a vida inteira. Mas misturar com queda, isometria, derruba, levanta, isso cansa e queima muito mais o músculo, né? Demais, meu Deus do céu. Só que, igual eu falei, a gente tá muito bem treinado, pra esse campo, principalmente, eu vivi uma vida de atleta que eu nunca tinha vivido antes. Então, a gente conseguiu trabalhar muito bem. Tanto que eu terminei o primeiro round inteiro, tranquilo, voltei pro segundo round com os braços inteiros e consegui aplicar o knockout, né? Perfeito. Tem alguns planos aí, quando já passou pelo médico, tá tranquilo, tá zerado? Zerado, 100%. Acho que é a primeira vez na vida que eu termino uma luta zerada, sem se machucar, sem nada. Espero voltar a lutar o quanto antes. Tem alguma meta pra esse ano, quantas lutas fazer? Você não corta peso, né? Não corta peso. Eu vi que você tomou café da manhã, você tá pesado? Não, não corta peso. A gente tem um planejamento de fazer pelo menos umas três lutas esse ano, né? S mais duas. Então, vamos ver como é que as coisas vão desenrolar depois dessa briga agora, como é que o patrão vai enxergar a nossa performance pra poder colocar a gente no mais rápido possível pra poder competir. Tá muito cedo pra desafiar alguém ou falar algum nome? Tá cedo, tá cedo, tá cedo ainda. Calma, calma. Deixa eu ganhar meu espaço aqui dentro da categoria, dentro da organização. Maravilha. Pra finalizar aquele recado tradicional pros fãs da Zepard, mas eu te faço pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu abro esse espaço e se apresenta. Quem é o Jonathan Diniz, estreia no UFC Peso Pesado, quem ainda não te conhece, o que eles precisam saber de você? Então, galera. Jonathan Diniz, estreante hoje do UFC, o maior evento de MMA do planeta. Pode ter certeza que as minhas lutas vão ser sempre emocionantes e sempre buscando um nocaute. Então, não percam que a gente vai incomodar muito na categoria. Então, vamos lá.